Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor irmãos, graças a Deus por essa noite rica e abençoada quando estamos na casa de Deus para celebrarmos esta noite de adoração a Ele, toda a honra, toda a glória e também todo o louvor. Minha gratidão em poder participar com vocês do 23º encontro de missões aqui na cidade de Volta Redonda, agradecer a Deus pela vida do pastor Rinaldo, pastora Simone, pastora Suede, Deus abençoe todos os amados que trabalham na liderança deste abençoado evento. Deus abençoe a toda a igreja nesta oportunidade. Meus irmãos, quem quer ouvir Deus falar, diga amém. Eu sei que nós estamos assim mais do que ultrapassados no horário e está muito frio, está tão frio que até eu que sou paulistano aqui já estou me congelando e diga-se de passagem que o paulistano é acostumado a ficar no frio, mas o frio hoje aqui está desgastante e eu não quero judiar de ninguém aqui e nem deixá-los provados por dois fatores. Primeiro, porque está frio e segundo, porque amanhã é segunda-feira e muitos dos irmãos precisam voltar às suas respectivas casas e é dia de trabalho. Mas eu quero que você mantenha a sua atenção nos poucos minutos aqui que me restam para que eu entregue uma palavra de Deus ao seu coração. Então, eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, ouça Deus, diga ouça Deus que vai falar com você. Quem veio ouvir o Senhor aqui nesta noite, quem veio? Amém. Deus abençoe a igreja. Meus irmãos, eu quero convidar-lhes para um texto na palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 3. Deus abençoe a toda a igreja, pastor Rinaldo, pastora Simone, Deus abençoe o pastor Suede, todos aí. Nosso abraço aos obreiros, pastores, muito obrigado. Os meninos do profético sou, Deus abençoe. Nosso abraço a todos vocês. Capítulo de número 3, versículo de número 14 de Apocalipse. Apocalipse 3, versículo de número 14. Quem achou o texto, diga amém. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, se das coisas diz o amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens. E não tenho necessidade de nada. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, para que sejas rico e vestes brancas Para que vistas e a vergonha da tua nudez não te apareça E que unja teus olhos com colírio para que possas ver A todos quanto eu amo e repreendo e castigo E digo-te, se zeloso, portanto, arrepende-te Eis que estou à porta e bato E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele Se arei com ele e ele comigo Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono Assim como eu também venci E estou assentado com o meu Pai no seu trono Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Amém Repita comigo, diga O antídoto Está fraco, diga forte O antídoto Contra a Laodiceia Diga de novo, diga O antídoto Contra a Laodiceia Levante as duas mãos bem alto Assim bem alto Só quem pode Levante bem alto as duas mãos Diga comigo, Deus Está fraco, diga Deus Eu estou disposto A ouvir Tudo o que preciso E não o que quero Fala com a minha alma E ela viverá E ela viverá Diga forte Porque a tua palavra Edifica Consola E exorta Se falares comigo Viverei Amém Meus irmãos Os anos sombrios da igreja Havia começado A perseguição É assumida Por domiciano Que está no poder E quem era pastor Na igreja de Éfeso Era João Que havia sido levado Para uma ilha vulcânica Chamada Pátimos Era um domingo Quando João ouviu A voz que disse Escreve As sete igrejas João estava Isolado Numa ilha vulcânica Adoecido Por conta Das escoriações Que havia Recebido Por Haver sido Apunhalado Por causa Dos soldados Que o despedaçaram Bateram E o feriram Muito E ele diz Eu estava caído Quase que morto Açoitado Por Todo tipo De chibatada Possível Por amor Ao evangelho E quando eu Pensava Que ia morrer Apareceu Para mim Um personagem E eu olhei E a sua presença Me causou Mais temor Ainda Porque quando Eu vi Os seus olhos Eram como Chama de fogo Os seus pés Brilhavam Como latão Pulido Ele estava Vestido Com um Cinturão Na sua coxa Estava escrito Rei dos reis E senhor Dos senhores Da sua boca Saia uma espada Cortante E ele disse O que me O que vê Escreve E ele escreve Aí sete cartas Às igrejas Da Ásia E cada igreja Representa Uma dispensação A igreja De Esmirna Representa A igreja Dos mártires A igreja De Éfeso Representa A igreja Da era apostólica A igreja A igreja De Pérgamo É chamada Como a igreja Da época Oficial Dos tempos De Constantino Teatira É chamada Como a igreja Apóstata Da Idade Média Sardes É conhecida Como a igreja Da Reforma Filadélfia É conhecida Como a igreja Das missões Culturais E transculturais E também Regionais E a última igreja É a igreja Chamada Igreja De Laodiceia E a igreja De Laodiceia Ela é chamada Como a igreja Contemporânea A igreja Dos tempos Modernos E Jesus Fala Para João Eu sou Aquele Que passo Entre os Sete Candeeiros Eu sou Aquele Que passo Entre os Sete Candelabros Jesus É o único Que conhece A igreja Não como Instituição Apenas Mas ele Conhece a igreja Como organismo Ele é o Cabeça Da igreja Ele conhece Os fracos Conhece Os doentes Conhece Os fortes Ele conhece Os estáveis Os depressivos Jesus Conhece A sua igreja E ele A cada igreja Tem uma Tem uma Mensagem E observe Que quando Ele fala A João Na sua Fala Ele tem Uma mensagem Para o Pastor Desta igreja E ele tem E ele tem uma Ele fala Ele fala Tendo Tendo pouca Força Eu abri Uma porta Diante de vocês Pelo que ela Não será Fechada Quando Jesus Está falando Para a igreja De Filadélfia Que ela tem Pouca força Ele não está Falando da Força Física Ele está Falando da Força Econômica Porque uma Das igrejas Que tinha Mais dificuldades Em ofertar Em contribuir Em fazer Missão Era exatamente A igreja De Filadélfia Porque o seu Recurso Financeiro Era pequeno A sua Condição Social Frente As outras Igrejas Era minúsculo Mas Jesus Disse E o que mais Me chama A atenção É que Essa igreja Por menos Condições Que tem Por menor Que ela fosse Economicamente Ela foi a igreja Mais missionária Da Ásia Menor Então não é Falta de dinheiro Não é Falta de Recurso Social E humano Que me Afasta De missões Dinheiro Não é O problema Porque se Fosse Problema A igreja De Filadélfia Não seria Missionária E o senhor Disse Tendo Pouca Força Mas vocês Guardaram O meu nome Vocês Evangelizaram Vocês Pregaram E vocês Mantiveram A fé Eu abro Uma porta Para vocês Pela Qual Ninguém Poderá Fechar E eu quero Profetizar Aqui nesta Noite Para a cidade De volta É redonda Deus Está abrindo Uma porta Ampla E eficaz Para você Que ninguém Poderá Fechar Quem Acredita Quem acredita Nessa palavra Aqui nesta Noite Levante A sua Mão E dê Glória A Deus Mais alto Que você Puder Eu queria Eu queria Eu queria que você Segurasse Na mão De quem De quem Está do seu Lado Da pessoa Que está Do seu Lado E dissesse Para ele Diga Diga Seja Como Filadélfia Na pouca Força Faça O seu Melhor Diga Para ele Diga Na pouca Força Faça O seu Menor Faça O seu Melhor Jesus Falou Para a igreja De Esmirna Falou Para a igreja De Pérgamo Também Ele Elogia Pérgamo Ele Diz Para Pérgamo Eu Sei Que vocês São Fieis Eu Sei Que vocês São Valorosos E Vocês Venceram A Tribulação Quando Jesus Fala Para a igreja De Pérgamo Sobre A tribulação Jesus Está Falando Que Na cidade De Pérgamo Havia Um culto Pagão E Esse culto Pagão Em Pérgamo Era Chamado Ao Deus Esculápio Esculápio Era o Deus Conhecido Hoje A serpente Esculápio Que Era O símbolo Da medicina Daqueles Dias Porque Aquela Serpente Segundo Segundo A tradição Daqueles Dias Tinha Poder Curador E Quem Tocasse Naquela Serpente Chamada Esculápio Segundo A crença Dos dias Era curado De algumas Enfermidades E em Pérgamo Os Crentes Da igreja De Pérgamo Eles Conviviam Com as Crendices As indulgências E o Paganismo E se Mantinham Vivo E Forte E detalhe Alguns Crentes De Pérgamo Morreram Doente E Não Foram Curados Da sua Enfermidade Porque Deus Não O Quis Curar Não Que Ele Não Pudesse Porque O Senhor Cura Qualquer Enfermidade Ele Cura Quem Quer Ele Sara Quem Quer Na Mão Dele Está O Poder De Curar E O Poder De Abater Mas Os Crentes De Pérgamo Não Se Prostravam A Esculapio Negando A Sua Fé Em Detrimento De Receber Alguma Coisa Do Paganismo E Essa É A Maior Dádiva De Um Crente Que Conhece Deus Porque Se Ele Curar Ele É Deus E Se Ele Não Curar Ele Também Continua Sendo Deus Nós Não Estamos Aqui Para Receber Alguma Coisa De Deus Porque Ele Tem Obrigação De Nos Dar Deus Não Tem Obrigação De Nos Dar Nada Porque Ele Já Nos Deu Nos Deu Nome De Salvo Nos Batizou No Seu Espírito Nos Elegeu Para Santa Vocação Diabo Não Tem Raiva Da Casa Que Você Mora Diabo Não Tem Raiva Do Terno Que Você Veste Da Conta Bancária Que Você Tem Diabo Tem Raiva Porque Teu Nome Está Escrito No Livro Da Vida E Tem Salvo Aqui Levante A Mão Levante A Mão Levante A Mão Mas Ele Adverte A Igreja De Pérgamo Ele Elogia E Adverte Ele Fala Sobre Sardes Também Da Sua Altíssima Espiritualidade Me Parece Que Sardes Tinha Problema De Excesso De Santidade Já Viu O Crente Super Vaso Só Ele É Vaso Só Ele Prega Só Ele Profetiza E O Senhor Fala Sobre A Igreja De Sardes Mas Também Elogia Agora Uma Coisa Muito Interessante Aqui Ele Elogia Sardes E Exorta Ele Elogia Esmirna E Exorta Ele Elogia Bérgamo E Exorta E Aí Chega Na Carta Da Igreja De Laodiceia Ele Não Tem O Que Elogiar Ele Chega Para A Igreja De Laodiceia E Ele Já Começa Assim Pensa Que É Rica Mas É Pobre Não É Quente Nem Fria E Já Que Vocês Se Acham Tão Rico Eu Aconselho Que De Mim Vocês Compre Ouro E Já Que Vocês Acham Enxergar Demais Eu Aconselho Que Vocês Também Compre De Mim Colírio Para Ver Digamos Aqui Para Nós Eu Penso Que Laodiceia Se Achava Como Dizem Por Aí A Bolacha Melhor Do Pacote E Aí Jesus Já Chegou Dizendo Vocês Pensam Que São Ricos Mas São Miseráveis Cego Nu E Miserável Vocês Pensam Que Vê Mas Vocês Não Vê Vocês Pensam Que Se Veste Bem Mas Estão Nú Gente Eu Preciso Enxugar O Sermão Aqui Para Pensar Com Vocês E Terminar Rapidinho Mas Eu Não Posso Deixar De Pensar Isso Aqui Jesus Quando Falou Para Laodiceia Jesus Falou Sobre A Sua Geografia Jesus Não Soltou Palavras Ao Vento Falando Aleatoriamente Ele Sabe Por Que Ele Está Falando Ele Está Tratando Dessa Igreja Os Seus Pormenores Ele Diz Assim Vocês Pensam Que Estão Vestidos Por Que Ele Falou Isso Porque A Cidade De Laodiceia Ficava No Vale Do Rio Lico A Cidade De Laodiceia Era A Cidade Mais Rica Na Lã Negra Toda A Lã Da Ásia Menor Se Concentrava Em Laodiceia Os Melhores Estilistas Os Melhores Alfaiates A Fashion Week Deve ter Começado Lá Todo Mundo Entendia De Roupa Todo Mundo Entendia De Costura Todo Mundo Entendia Do Que Era As Melhores Marcas De Tecido E Da Lã Jesus Disse Vocês Não Sabe O Que É Roupa Eu Também Aconselho Que Vocês Compre Colírio De Mim Naquela Época A Maior Enfermidade Eu Estou Pregando Para Vocês Aqui E Há Dois Dias Atrás Eu Contraí Conjutivite Ainda Estou Alguns Estão Com medo De Me Cumprimentar Com medo De Pegar Mas Não Vai Pegar Não Fique Em paz O Maior Problema Daquela Época Era Cataratas Nas Vistas E Foi Descoberto Em Laodiceia Um Colírio Que Era Do Pó Frígio E As Pessoas Iam Para Laodiceia Afim De Se Tratar Para Passar Esse Pó Nas Vistas Para Que As Cataratas Não Consumissem A Sua Visão O Mundo Moderno De Laodiceia No Que Tangia A Visão Estava Avançadíssimo Na Tecnologia E Jesus Olhou Para Eles E Diz Vocês Vê Tudo Vocês Fizeram Até Colírio Agora Para Limpar Os Olhos De Quem Tem Cataratas Vocês Só Não Vê O Céu Aberto Jesus Disse Assim Eu Também Aconselho Que Vocês Compre De Mim Ouro E Compre Ouro Refinado Por que Jesus Estava Falando Para Laodiceia Comprar Ouro Refinado Dele Porque Os Maiores Bancos Do Mundo A Maior Economia Do Mundo Era Em Laodiceia Quem Queria Comprar Quem Queria Negociar Quem Queria Vender Quem Queria Aplicar Ia Para Os Bancos De Laodiceia Porque A Economia Mundial Era Lá E Aí Jesus Olha Para Laodiceia E Diz Eu Quero Que Vocês Comprem De Mim O O O Refinado E Quando Ele Está Falando Do Ouro Ele Não Está Falando Do Metal Que Corrói Porque Para Que Jesus Vai Me Dar Ouro Ouro Na Bíblia Representa Dons E Virtudes Eternas Porque O que Tem de Gente Pingando Ouro Mas Está Tão Vazio De Deus O que Tem de Gente Tão Engomadinho Mas Não Tem Nada Do Céu Peraí Pastor O senhor Veio Acabar Com Congresso De Missão Eu Não Vim Acabar Não Eu Vim Aqui Nessa Noite Apenas Como Arauto De Deus Para Dar Nos Antídoto Espiritual Por Porque Nós Estamos Vivendo E Eu Não Estou Dizendo A Igreja De Volta Redonda Eu Estou Dizendo A Igreja Brasileira Nós Estamos A Um Passo Em Uma Linha Tênue Da Igreja De Laudiceia No Que Tange A Nossa A Nossa Soberba Por Que Porque Acostumamos Com As Reuniões Por Em Os Nossos Corações Estão Gelados Acostumamos Com Os Ajuntamentos Mas A Nossa Vida De Obra E Fé As Vezes Está Morta E Deus Nos Trouxe Aqui Nesse Pavilhão Não Foi Para Ficar Olhando Estas Bandeiras A Bandeira De Portugal A Bandeira Da Irlanda A Bandeira Dos Estados Unidos Deus Não Nos Trouxe Aqui Para Olharmos As Bandeiras Deus Nos Trouxe Aqui Apenas Para Nos Dizer Assim Ei O Avivamento É Móvel A Minha Glória É Móvel E Se O Brasil Não Quiser Eu Tenho Países Que Estão Orando E Pedindo O Avivamento E É Por Isso Que Nós Não Podemos Se Quer Nos Tornarmos Como A Igreja De Laodiceia Uma Igreja Confortável Que Tem Recursos Que Tem Tudo Mas Não Tem A Disposição Para Para Se Levantar E Fazer A Obra Este Congresso Missionário Nada Mais É Do Que Um Ajuntamento De Deus Para Tocar A Trombeta Na Nossa No Nosso Ouvido E Na Nossa Alma Dizendo Ei O Tempo Do Arrebatamento Está Chegando Estamos Chegando Perto Da Última Colheita E Cristo Não Virá Buscar Uma Igreja Como Servo Negligente Que Apenas Com Um Talento Com Medo De Seu Senhor Escondeu Sabendo Que Ele Cobraria Com Grande Responsabilidade Mas Nós Precisamos Revestir Nos Da Armadura De Deus E Nos Desapegarmos De Todos Trâmites De Laudiceia E Sermos Como Filadélfia Tendo Pouca Força Não Negastes O Meu Nome E Eu Abrirei Uma Porta Diante De Vós Aleluia Aleluia Eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado aí e dissesse para ele aí Toca na mão dele aí, segura na mão dele, na mão dela e diga para ele, diga Ei, diga ele, diga ei Esta noite Esta noite Deus te conclama A fugir dos rudimentos de Laudiceia Sacode ele, me ajuda a pregar, daqui a pouco eu já vou terminar Mas sacode ele, vamos vir para o altar, vamos vir para o altar, vamos vir na comunhão aqui comigo Porque tem uma obra de Deus para ser feita aqui ainda esta noite Deus não nos segurou aqui nesta noite apenas para passarmos algumas horas vazias E eu quero acreditar que eu estou pregando para uma igreja que não está se atrelando ao sistema de Laudiceia Mas está fugindo dos ditames dela Porque em primeiro lugar quer ver a face do cordeiro E em segundo lugar quer ganhar almas Quer fazer a diferença Deus está levantando aqui nesta noite Um celeiro de homens e mulheres que não estão preocupados com quem vai fazer cara feia Não estão preocupados com quem quer colocar o pé na frente para você não chegar Eu estou pregando para uma igreja que não está preocupado com o cargo Só faço se me separar para pastor Só faço se me separar para missionário Só faço se me reconhecer no ministério Eu não estou pregando para bonequinho e nem para engomadinho Eu estou pregando para quem está como policarpo Me joga na fogueira Acende mais o fogo Porque quanto mais rápido me matar Mais rápido eu chego na glória Eu estou pregando Para uma igreja que não tem medo de demônio Para uma igreja que não tem medo do Estado Para uma igreja que não tem medo de retalhação esquerdista Mas tem a palavra da verdade E está dizendo Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje E será eternamente Segura na mão do teu irmão Me ajuda a pregar Oh glória Eu já vou terminar Eu garanto que antes da meia-noite eu acabo Oh glória Prometo Já vou terminar Segura na mão dele e na mão dela Fala para ele e para ela Fala Não deixa laudiceia te matar Diga Não deixa Diga você é a igreja da colheita Você é a igreja do glória Não deixa Não deixa demônio calar tua boca Não deixa parar em você de evangelizar Eu estou pregando aqui para o pobre Eu não estou pregando para engomadinho E nem gosto de pregar para engomadinho Eu estou pregando para a viúva que vai na favela É Estou pregando para o doido que sobe o morro É A gente está separando tanta missionária Separa a missionária com a bolsa da Louis Vuitton Não é pecado Mas separa Separa com a bolsa da Louis Vuitton Sapato Luiz 15 Aí olha para a missionária e diz para ela Vamos para a favela Aí credo Não vou Não vou porque vai sujar Não é missionária Fia Não é missionária Não é Não é porque não põe o pé no barro Não sobe morro Missionário Não é quem fica sentado na cadeira estofadinha Não, 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 não Missionário Não é quem fica estofadinho na zona de conforto Missionário é quem arranca a capa Pega o óleo Pega o azeite E diz Aonde está o doente? Eu vou Aonde está o endemoniado? Eu vou Eu vim pregar para esses missionários Que não tem medo de demônio Não tem medo de fofoca Mas está com a espada na mão Dizendo Eis que surge um povo forte Revestido de poder Que não teme nem a morte Pega na mão de quem está do teu lado Olha para ele e fala Ou você vai deixar Laodiceia te matar Olha para ele Olha para ela Fala Ou você já está no sistema de Laodiceia Porque num culto desse Não deu um glória Num culto desse Não levantou a mão Num culto desse Está preocupado Só com aquilo que é terreno Está preocupado Só com o que vai comer É Laodiceia Esfriou Apagou Não sente mais o céu Mas tem alguém Que está com a bandeira Do evangelho levantada Hanakatalahabah Eu vou descer aqui Que eu estou sentindo autoridade Quem é Laodiceia Por favor Pega a bolsa E vai embora Que aqui não é lugar De Laodiceia Quem não gosta De fazer missão Aqui não é teu lugar Aqui é lugar De quem sobe o morro Desce o vale Aqui é lugar De quem ama a palavra Eu amo o evangelho E se tem alguém Abre a boca agora E dá o maior glória E dá o maior glória Aplausos Não quero me prolongar porque Eu não vou judiar de vocês Janamahai Aí Jesus falou pra eles assim Vocês estão nu Acabou com a moral deles Vocês estão nu Pelados, tá bom? Vocês são miseráveis Vocês estão se achando? Vocês são miseráveis E pra fechar a conta Jesus falou Nem quente e nem frio E Jesus falou com base Quando Jesus falou pra eles assim Vocês são mornos Vocês são o que? Fale alto, vocês são o que? Jesus falou pra eles O que eles sabiam que era ser morno Porque as águas de Laodiceia Eram o que? Mornas Quando Jesus falou pra eles Que eles eram mornos Jesus falou pra eles A questão De saneamento básico De Laodiceia Porque Laodiceia Laodiceia tinha dinheiro Laodiceia tinha ouro Laodiceia tinha lã Laodiceia tinha colírio Mas Laodiceia não tinha saneamento Básico Por quê? Porque Laodiceia não tinha fontes próprias de água E o que tem de gente que não tem nada Se achando na igreja Eu não sou contra Eu não sou contra Se é por causa de título Minha esposa é juíza de direito em São Paulo Eu não sou contra Mas a questão E eu também sou formado Em direito e em marketing Publicidade e propaganda A questão não é título A questão é se tu tem azeite E eu vou falar Que o que está acabando Eu vou falar da minha denominação Que eu sou assembleiano de berço Sou nascido e criado na Assembleia de Deus O que está acabando hoje em dia Em muitos lugares por aí É que está colocando um monte de gente na frente de cargo Colocando um monte de gente na frente de departamento E a pergunta é Ele tem dinheiro para bancar o congresso? Ele tem influência para ajudar? A pergunta não é se ele tem dinheiro A pergunta é se ele tem azeite na vida Para fazer a diferença Pergunta para ele Segura na mão dele Me ajuda a pregar Me ajuda a pregar Segura na mão dele Na mão dela Fala para ele Fala para ele E aí Vai ficar com título Ou com azeite? Pergunta para ele Vai ficar com título Ou com azeite? É É por isso que não acontece nada Porque a gente tem um ajuntamento de título Mas não tem ajuntamento de azeite Não vai ter vasilha cheia Porque um é doutor Outro é fulano Mas está faltando alguém Com vestido de pele Vindo do deserto Que nem João Batista Gritando Arrependei-vos Raça de víbora É chegar no reino do céu E congresso missionário É para isso Não é para você receber anel Não é para você receber dinheiro É para você receber poder E receberei poder E ser-me ex-testemunha Eu estou vendo que tem gente aqui Que não é laudiceia não Urrama Cadê? Cadê? Cadê o povo do glória aqui? Tem? Tem na orquestra aqui? Tem? Tem aí? Tem? Aonde tem? Cadê os vasos? Cadê? Cadê os missionários? Cadê os profetas? Tem obreiro cheio? Aqui tem? Tem gente cheia? Aqui tem? Se tem, recebe agora Autoridade da palavra Deus te enche agora Pega! 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 Aonde tem um missionário? Aonde tem uma mulher de Deus? Vai começar a receber? Agora! Agora! Cadê os vasos? Cadê as mulheres de Deus? Cadê os profetas? Anacataya! Não gostam que a gente fala em línguas estranhas por aí Mas aqui gosta e eu vou falar Timi Nakata aí Alamandokebataurekabata Neguerta que mando guerrakabata Shabakata Quem tá comigo vem Pega agora! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Vai passar aqui! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Pra fechar! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Doemenensi Jai Timi nem cantoía Minicana sombra Irmão, tem uma glória aqui Ai que tem um varão nessa terra de Alafá Sarábia E quem está ligado comigo já vai pegar a espada Já vai se vestir das armaduras Vem comigo vaso, vem Vem comigo missionário, vem Vem comigo, vem comigo Eu estou pregando, estou tentando pregar Mas eu estou vendo uma fumaça tomando conta desse lugar E é espiritual E o senhor me diz que em 5 segundos tem uma obra para fazer aqui dentro Comunhão Comunhão, fica ligado Vem ligado comigo, vem Eu já vou terminar meu pensamento Mas tem uma obra do diabo Para quebrar na vida de alguém Alguém entrou aqui dentro pensando em se matar O diabo falou, acaba contigo que hoje não tem mais jeito para você E Deus te trouxe aqui porque a força da palavra Vai mandar esse demônio do suicídio da tua vida embora Agora A igreja me ajuda na comunhão Porque a sepultura de alguém está santa Escute Aí Jesus disse para a Laodiceia Vocês não são quentes e nem Não são quentes e nem Fale alto, me ajude a pregar Não são quentes e nem Por que pastor? Porque Laodiceia não tinha água própria Não tinha água Diga o grande problema Não fale alto que a gente já vai acabar Diga o grande problema É crente Diga forte, diga É crente Que não tem fonte Já viu crente que não tem fonte, pastor? O prova O que que Laodiceia fez? Laodiceia fez um acordo com duas cidades Quantas cidades? Quantas cidades? Fez um contrato com Colossos E um contrato com Ierápolis Colossos era a cidade das águas geladas E Herápolis era a cidade das águas Quentes Com quem você está fazendo aliança? Você está cantando Mas a pergunta que não quer calar é Com quem você está fazendo aliança? Você assinou o contrato com o céu Ou com a terra? E Herápolis e Colossos Construíam um aqueduto E dentro da cidade de Laodiceia Desaguava de Colossos água gelada E de dentro de Laodiceia Construíram um aqueduto que de Herápolis saia água quente Só que como essas águas eram de fontes termais diferentes Havia um choque térmico E o choque térmico dos aquedutos Porque as duas águas originavam de lugares diferentes E como havia um choque de temperatura Quando a água se juntava A história diz que a água ficava contaminada E era própria para a uso A ingestão das águas de Laodiceia Provocava diarreia Problemas seríssimos estomacais E até a demasiada ingestão Causava nos moradores E em quem era visitante Que não sabia do problema E segundo a história É possível que nos bebedouros Ou nos bebedouros não Nas torneiras É possível ter uma placa Imprópria para Tomar Porque quem tomasse Poderia até morrer Eu não vou entrar aqui Nem no mérito das indulgências Eu não vou entrar aqui Nem no mérito da Das misturas filosóficas E sociológicas Que a igreja do século presente Tem vivido essa infiltração Da doutrina Ante Espírito Santo Do pensamento reformado Do qual eu não tenho nada contra E eu respeito demais Mas não vem querer calar minha boca Que eu sou pentecostal Infiltrando-se no nosso meio De tal maneira De tal maneira Que nós estamos vivendo Um tempo De estiagem De mistura Estamos vivendo em um tempo De uma igreja que quer fazer Missão Com a mente inteligente Com a mente inteligente Mas não tem coração Pegando fogo E missão Não se faz apenas Com mente inteligente Missão se faz Com coração Pegando fogo E eu devo até dizer Eu devo até dizer Que não se faz necessário Excesso de inteligência Dado é Que essa igreja aqui Recebeu missionários Que não falavam a nossa língua Mas eram cheios Da demonstração do poder Porque demônio não respeita Quem fala inglês Demônio não respeita Quem foi pra Harvard Demônio não respeita Quem fez italiano E nem quem fala japonês Agora o demônio Se curva Quando chega alguém Pingando óleo Aí a gente olha assim Arrebatamento A última colheita missionária E eu devo lamentar a vocês E dizer Que a igreja do arrebatamento Não é essa igreja morna A igreja do arrebatamento Nós Que somos esses Percursores do arrebatamento E que se Cristo não vier Nesta geração Oxalá venha Se não vier A pergunta que não quer calar É o seguinte Que legado Nós igreja Vamos deixar Para os que estão vindo Atrás de nós Num tempo em que A apostasia tomou conta Num tempo em que Ninguém mais aguenta Quinze minutos De oração de joelho Que dói a cabeça Da dor na nuca Da vertigio Passamento No tempo em que As nossas conferências São mais Nos ensinando A ganhar dinheiro A prosperar Do que É uma conferência De como Ser cheio Do Espírito Santo E ganhar almas Para o reino Num tempo em que Nos preocupamos Tanto com as prédicas De exacerbados Sermões E o que a igreja Está precisando Gente Desculpa É do Espírito Santo Porque não é o excesso De visita Sua Que vai mudar A vida do teu membro Porque se eu não tiver O Espírito Santo Me constrangendo Anai Me levando perto Da luz Imarcessível Do Senhor Para entender O meu estado De pobreza E miserabilidade Porque ninguém Canta porque é Ninguém prega Porque tem Ninguém apastou Porque pode Estamos aqui Por causa Da graça De Cristo Que nos escolheu E é favor E merecido E eu vou dizer Uma coisa aqui Charles Spurgeon Disse Se os ministros Não são Dedicados As orações E nem ao trato Da palavra São dignos De lástimas E de compaixão E eu cá Para mim Fico pensando As vezes Eu fico olhando Alguém Que é tão Inteligente E na mão De Deus Podia ser Uma bomba Cheio Do Espírito Santo Oremos Esta noite Para que o Espírito Nos encha De compaixão Afim de que Olhemos Para o nosso estado E não nos sintamos Os melhores Ei Eu não sou O melhor pregador Pastor Desculpe Eu também Não sou O maior pregador Eu sou O menor Entre os necessitados E estou aqui Esperando que a excelência Do poder Dele Que desce No vaso De barro Se aperfeiçoe Em mim Para que eu cumpra No mínimo Alguma coisa Para chegar Ao reino da glória E mostrar Ao mestre O pequeno trabalho Que consegui realizar E só conseguiremos Fazer isso Se for andando Chorando E carregando os molhos Com alegria Levando a preciosa Semente E eu devo dizer Aos missionários Aqui nesta noite Não se deixe Influenciar Por este tempo Deus te chamou Para ser cheio Do teu espírito E não para ser Uma fonte misturada Uma fonte misturada Com a hipocrisia Uma fonte misturada Com a indiferença Uma fonte misturada Com a soberba Mas alguém Que seja Porta voz De Deus Para uma geração Que precisa Se converter Ei Eu devo dizer Que esta não é A pior geração Eu devo dizer Que este é o melhor Tempo para pregar Este é o melhor Tempo para se fazer a obra E está faltando o que Pastor? Está faltando Gente cheia 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 E esta noite Quem quer se encher Vai receber Agora Eu não tenho mais tempo Fica de pé Posso tendo as mãos vazias Com Jesus Eu me encontrar Com Jesus Eu me encontrar Posso ter em duas mãos Quanta Pega na mão De quem está Do seu lado E diga para ele Diga O antídoto Contra Laodiceia Diga Para fazer uma colheita Para o arrebatamento É ser cheio Do Espírito Santo Bonita orquestra Parabéns Mas se vocês Continuarem Cheios Do Espírito Santo Vai ficar melhor Bonito congresso Mas se continuarmos Cheios E buscarmos Mais a excelência E que bom seria Oxalá Deus Nos encha Nos encha de tanto Seu Espírito Que o ano que vem Essas cadeiras Aqui Não sejam Ocupadas Por crentes Mas por pecadores Sedentos Do pão eterno Aguenta aí O avivamento Na rua Azusa Começou com Um homem negro Na época Da segregação Racial De um olho Só Orava Três vezes Ao dia Era cheio Do Espírito Santo E Deus Varreu A cidade De Los Angeles Prostíbulo Fechou Motel Fechou Casa De jogatina Fechou Prostituta Da cidade Se converteu Ladrões Deixavam As suas armas O jornalista Do New York Times Foi fazer uma entrevista Com William Seymour Para entender o fenômeno Porque em plena Segregação Racial Num porão Batido de chão Vinha inglês Japonês Africano Coreano Para ouvir um homem Negro Afastado Afastado Da sociedade Mas que falava Só três coisas Jesus Batiza Salva Perdoa Pecado E leva O cidadão Para o céu Mariquempo A noiva De Seymour Era tão cheia Do Espírito Santo Que no dia Que Jesus Batizou ela A história Diz que ela Foi selada Com evidências De novas línguas E tinha um piano Na sala Ela nunca Tinha ido Numa aula De música Mas Deus Encheu Tanto ela Que ela saiu Cantando em línguas Ai que coisa gostosa Sentou no piano Sem nunca Saber o que é Dó Ré Si Lá Sol E começou Tocar O consolador O consolador O consolador O consolador Olha para quem está do teu lado Pega na mão do teu irmão E fala Se você deixar o Espírito Te encher Fala para ele Você vai fazer Coisas absurdas Olha para quem está do teu lado E fala Você vai provocar Coisas absurdas Eu estou sentindo uma presença aqui Tão forte Que o frio já foi embora E em cima da minha cabeça Não tem mais frio não Eu estava me tremendo de frio Eu desci até lá embaixo Para tomar um chá Para ver se me esquentava Mas agora eu estou sentindo Uma tocha Na minha cabeça Já vou terminar Mas eu não posso terminar Sem perguntar aqui Onde estão Os afastados da igreja Cadê você? Levanta a mão Eu quero te ver Se você ficou aqui Até agora No final desse culto É porque você tem sede Por um avivamento Você tem sede Por uma mudança Aonde está alguém aqui Não crente ou afastado Da igreja Cadê você? Levanta a sua mão Se as luzes puderem Dar uma clareada lá Eu queria que... Isso Cadê você? Afastado da igreja Ou não crente Se tem alguém Cadê você? Eu preciso orar Essa é uma noite De decisão Cristo quer mudar A tua vida Aleluia Talvez você chegou aqui Preso pelo vício Pela morte Talvez você chegou aqui Encomendado até pelo tráfico Para morrer E Jesus está dizendo Eu sou o caminho Aleluia Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém vai ao pai A não ser por mim E se você quer salvação É hoje Vem, vem Sai do seu lugar Vem A palavra de Deus te abraça Vem receber oração Vem receber Jesus Sai do teu lugar É a tua noite É a tua noite Deixa a cadeia quebrar Vem, meu filho Vem, está vindo Vem, vem Vem Está vindo Está vindo Está vindo Está vindo Tem salvação aqui nesta noite Vem, vem, vem Vem, meu filho Vem, vem Vem, vem Está vindo Está vindo Está vindo Está vindo Está vindo Vem Vem É hoje Vem Vem Está vindo a segunda Está vindo Está vindo, está vindo a terceira Vem Está vindo a quarta Vem, vem Vem, vem Vem Aleluia Aleluia, aleluia Vem, vem, vem Cante assim comigo Muda O bom Consolador Que Deus Que Deus Nos prometeu A quem? Ao mundo Oide Oide Proclamar Que o que? Que Deus Quem? O bom Enche o peito E canta de novo O bom O bom Consolador O bom Canta Que Deus Que Deus Nos prometeu Oide 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 Proclamai Quer 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 derramar o que? Você pode levantar a mão Bem alto E cantar de novo Levanta a mão Levanta a mão alto Levanta a mão alto E canta Que Deus Nos prometeu Ao mundo Ao mundo Já desceu Onde Te proclamar Te Tinarabadacatai Esse moço De blusa Vermelha Qual o seu nome Meu filho A vida Chegou Pra você Hoje O diabo O diabo Já tinha Arquitetado O plano Pra você Morrer Se eu Estou mentindo Pode me Desmentir Aqui O diabo Já tinha Armado Tudo Pra te Tirar A vida A situação Que você Está vivendo É vexatória O momento Em que você Está vivendo É de crise E o diabo Queria que você Tirasse A sua vida E perdesse As esperanças Mas Hoje Abraça ele Abraça ele Que a vida Chegou Abraça ele Que não vai Mais se matar Abraça ele Que não vai Mais morrer Abraça ele Que a sepultura Fechou Abraça ele O céu está aqui Nós vamos orar Por esses Que estão aqui Agora eu quero Fazer outra Pergunta Quem quer Ser cheio Do Espírito Santo Porque ser cheio Do Espírito Santo É o antídoto Pra não Ficar morno Você quer ser cheio De poder Pra pregar em Volta Redonda E nos confins Da terra Volta Redonda Niterói Cabo Frio Baixada Fluminense Atravessar Minas Gerais Atravessar o Espírito Santo Atravessar as fronteiras Do país Atravessar o oceano Só quem Está vindo mais gente Para Jesus Não Só quem quer ser cheio Vem 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 Missão é pra isso Não dá pra fazer missão Se não for cheio Anaracataya Vem Vem logo Vem rápido Me ajuda Já deixa no gatilho Nós vamos fechar aqui Com glória Segura aí Segura aí Você quer ser cheio? Jesus vai te batizar agora Vai te renovar agora Vai te tocar agora Vem 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 Quem quer ser cheio Vem 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 Olha pra cá Quem aqui é batizado Com o Espírito Santo Quem aqui é batizado Com o Espírito Santo Cadê? Cadê? Todo mundo aqui? Quem é batizado Com o Espírito Santo Vai orar em línguas E quem não é Vai só da glória E a labareda de fogo Vai passar aqui Ananatote Rebia Faça Arábia Anarebe De Coma Shoboia Leremenerranda Pega na mão do teu irmão aí Pega na mão dele Pega na mão dela Levanta a mão dele Levanta a mão dela Oh glória 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 Hanabanchobi Nakanta Recanta Nahai Levanta a mão dele Levanta a mão dela Meu Deus Eu tô sentindo uma virtude aqui Anaracante Neikanto Recala Chamei Algo está acontecendo aqui Algo está começando a acontecer aqui Quem é batizado no Espírito Santo E quem não é Vai receber a glória Diga comigo Diga Diga Deus Não tá fraco Diga forte Diga Deus Tá fraco Diga mais forte Diga Deus Eu sou Eu sou a igreja Do arrebatamento Mas me enche agora Me enche agora Me enche agora Do teu Espírito Agora Agora Espírito 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 Que nasce como um fogo Vem Vem Seja cheio 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 Receba Receba, receba, receba Está descendo, está descendo o som